Fala rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, gostaria de falar pra vocês, já tá rolando a nossa ripa de uma palha de 12 mil jardas dos Praes, rapaziada, a linha top pra caramba, a linha que eu costumo usar aí em combate e é claro né rapaziada, junto com essa linha vocês vão ganhar também aí um total de 100 pipão, tudo recortado, rapaziada olha a quantidade de pipa que tem aqui, e isso tudo por apenas 25 centavos, mano vou tá deixando o primeiro link aqui da descrição pra você ir direto lá e já participar com apenas 25 centavos, cara, você já pode concorrer a toda essa premiação dá só uma olhada nos papéis aí, ó, que a gente tem dos pipão, galera, olha só que da hora, esse do Y aqui, ó, mano, dessa antiga, aí, do X, ó, olha isso e lembrando que o resultado é dia 10 de maio, beleza rapaziada? dá essa boróia, participa, primeiro link aqui na descrição lembrando aí a vocês aí, ó, vai concorrer a essa linha brava pra caramba então mano, não tem essa de quem comprar mais, somente o sorteio então mano, quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar tá aqui o primeiro link da descrição, vai lá e participa, tamo junto fala rapaziada, começando mais vídeozinho pra vocês aí, ó tamo aqui no PI, viemos aqui, rapaziada, junto de fora soltar a pipa, mano, tem uma tropa aqui, ó, do lado esquerdo e tem a minha tropa aí do lado direito tão menorzinho aí, ó, tamo junto rapaziada, tropa aí, ó, do lado direito, onde eu tô soltando pipa eu vou gravar pra vocês, rapaziada, o vento tá na direção do sol mas a gente arrumou um lugarzinho ali, ó, bom pra poder gravar onde o sol não vai atrapalhar, mano, ainda bem enfim, já brincamos muito, terminei agora de almoçar, rapaziada o pau quebrando então rapaziada, vamos que vamos deixa o like aí pra dar aquela moral se inscreve, se não é inscrito ainda, não esqueça de participar da nossa rifa tá aqui o primeiro link da descrição já tem bastante laço, rapaziada eu tô soltando esses daí, ó, meia-meia de 45 minhas pipa, vanda, tudo já acabou agora eu vou começar a botar essa de comer rato aqui, ó beleza, vai deixando ela aqui aí, tamo junto nunca serão, nunca serão, vai tá, tá, tá de fora cara, tudo do meu lado eles viram, peraí os caras, os caras nunca passaram passou o carro mano, aqui é equipe, filho vai ter juntamento um atrás do outro se demole vai eu, hein ah, vou aí pro coisinha pô, cês tem que juntar também, cara tá todo mundo só olhando, pô me deixou o Grisum me juntar, cara, viu mandei um, aí ele me cortou muita coisa pra rolar ainda que isso, hein quero ver fazer isso na minha linha tem coragem, não ih, a Bela tá muito pequena quando é ah, não dá esse mole, hein se tu fizer isso na meleta, tu já voou, cara a outra embaixo, a outra ali embaixo lá, mano a outra, sabe a linha, mano ah, ele levou pros culastros, pô acho que os caras ali é pros culastros, pô o Márcio é ruim, cara o Márcio é mal é o Márcio, pô ah, deu mole, mano é, largou muito que isso essa surfou, mané largou ai, vai te pegar aí, ó caralho é só de Stoic mano, nem pareceu que pegou no cruzo, filho tá pegando Stoic, tá pegando Stoic, tá pegando Stoic, tá pegando? canimbola aí, cara, leva em casa, pô pra cima, pra cima já foi, filho tá maluco, mano pô, eu vou ali pegar a xipa, mano os caras tá voando muito rápido mandar esse moleque com 10zão de linha comer rato ali, ó pô, a raia falei que mandasse a praga dessa azul deixa eu dar um cruz aqui também cara, essa pipa aqui tá meio descontrolada tá longe, tá longe que porrada, hein agora o Marcio o Marcio, bota a pilha no Marcio essa preta é o Marquinhos vai virar na mão, hein a preta então puxa a linha ai, não pegou, mano vem Marcio, vem Marcio dá canudo, dá canudo polêmica, polêmica, discussão aí, eu vou embora vou ficar mais vindo aqui, não pô, isso aqui tá feio eu não preciso disso, não, cara vambora, rapaziada joga pra cá, é cruzo aí, eles tão com medo já já tão levando lá pro outro lado eles tão levando com os furacos aí, ó aí olha o Marcio aí, olha o Marcio aí, cara aí, vambora aí, raia, raia puxa a tua, puxa a tua, cara aí, caldão, uma pica aí aí, tá vendo? mano, tem que cortar, cara os cara não corta a raia, mano os cara não corta a raia, cara tem que cortar a raia, mano vai, invadir, invadir, isso aí, ó isso aí, ó, isso aí, ó o Condeira tá com medo de entrar no meio da confusão, filho não, não, pode jogar fora falaram que o Condeira tá com medo, hein quer um pedação? não, tô acabando com você, seu otário caraca, o Condeira passa 30 descendo na linha dele não deixa nem o moleque pensar, filho o que? já tá lá embaixo? olha lá, filho, não tem nem como ele laçar, filho vem, filhão, se joga, vira porra, duvido que ele vai se jogar porra, que isso? calma, joga vem, 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 vem pra baixo isso, isso esqueça, esqueça vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai tá caindo tudo aí não dizendo nada, meu, eu vou soltar vamos cortar, vamos gritar pra caramba vai Ehm eu com tudo filho, eu faço juntamento meu irmão, ele é de vocês olha não quero Eu nem sabia, ele é de vocês, ó. Ele vai vir com a linha pura do moleque, ó. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Ô, Marcio, tá tão acelerado, não dá nem tempo de ver o que aconteceu, filho. Entra quatro numa linha só, filho. Não dá nem pra ver quem cortou. Bora, rapaziada. Pega, 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 pega. Isso aí, filho. É a máquina que tá aqui, mano. Olha o de cima, cara. O de cima vai acabar cortando uns três aqui, ó. Olha, pega, pega ele no pé de pano, cara. Molezinha, pegando. Pô, as duas, mano. Descer a roupa. Olha, já caiu, já. Descer a griseira. Eita, apura, ganhou. Acabou a molezinha, hein. Deu ou mole, vou pra eles dois. Cadê? Quem foi? O que? 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 Vai embora. Caldão criou coragem, hein. Tem um professor aí. Só tem eu, hein. Alô, arrebenta um pedaço. É que é laranja, sabe? Não, rebora. É que tem pedido, né? Não tem pedido. Porra, Caldão. Tá maluco, cara. Olha a xipa lá pegando vocês, cara. Olha a xipa lá pegando vocês, cara. Olha a xipa tá ali só de dar uma molezinha. Ela quer pegar a moleza. É lógico. Olha, que intimida. Não entra não que vai levar a puxada concentrada, hein, cara. Eu falei, eu avisei, cara. Eu avisei, cara. Não vira pipa não. Não vira pipa não. Nossa, foi ali. Tem que ver a ação, eu peguei. Vai. Tem que gritar aí de novo. Ei, 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 ei. Tá caindo muito aí. Vai acabar a pipa de vocês. Gritar a sua linha, gente. Pode puxar, pode puxar. Cortou, cuidado aí, menor. Passou. Para aí, finalzinho, na biola aí. Entrar na madeira, filho. De felicidade, filho. Ah, não dá esse mole não. Não dá esse mole não, cara. Não dá esse mole. Olha o cara trazendo a minha pipa aí, rapaziada. Caraca, esculacho. Trouxe a pipa dele. Vai ter que entregar. Vai entregar na mão dele essa pipa aí. Aí. Que sapaté eles, cara. Olha só a pipa de vocês. Olha ali. Levante assim, garoto. Tá limpo ali. Calma aí. Vou pegar uma filha. Ele caiu, quer que ela caiu. Caraca, não me enravar. Acabou o nosso problema. O Márcio ensinou a nós fazer juntamente. Vou orrar embaixo aí de vocês aí. Vai levantar aqui na mão, hein. Boa, boa. Cuidado aí, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Segura, segura que eu vou pegar ele. Segura que eu vou pegar ele. Vai aí, gente. Vou perto. Cortei. Cortou? Cortou? Eu cortei, pô. Não, a linha dele caiu na minha. Mas arrebentou aqui a linha ali, pô. Enrola aí que você vai ver. Pô, mas foi muito rápido. Ele desceu, né, puxando também. Ele foi tentar sair do cruz. Você cortou a linha dele. Ficou na minha. Pega, 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 pega. Boa, boa. Peraí, peraí. Pegou a minha linha. O que? O que que tu acha de hoje, ó? Fala a verdade. Ih, tá bom demais aí, hein. Olha pra mim e me filma. Fala o que que tu acha de hoje, né? Muito bônus aí, hein. É uma máquina máxima. Mas o que que aconteceu com aqueles caras lá, gente? O que aqueles lá? Fal de crisu. Caldão, pô. Essa carrapeta aí. Pô, não tentei, não vai dar, não. Não poupa qualquer um sapatete, não põe. Aí, voou pra caralho, velho. Olha o canudo. Olha o canudo. Olha o canudo. Ô, o Grisul daqui a pouco tá do nosso lado. Vai, Grisul, pô. Vem pra cá um pouco, pra tu bota um pouco. O Grisul daqui a pouco tá do nosso lado. Vem, Grisul, vem. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Cara, eu tô juntando muito, mano. É covardia, cara. Aí, olha o canudo. Olha o canudo. Olha o canudo. Ô, sou uma pancada seca. Sou uma pancada seca. Tem muitos bolos aí, hein. Ele cortou, ele cortou, ele cortou. Então, preta, tu quer pro chão? Tu quer pro chão? Tu quer pro chão, preto? Filmou, filmou? Tá filmado, filho. Tá com a pipa 10 linhas. Ele é maluco, essa merda. Oi, Jean. Ó, ele cortou ninguém ali não, tá? Não. O que? Tem ninguém de peixinho preto aqui não, caramba. Ah, merda aí não, né? Não, não. Isso aí era cheia, pacaré, é bônus, cara. Não, tá sério, mano. Sei lá. Não é barulho, não é barulho, não é barulho. Grudou o laço pra caralho, né? O cara largou, pera na tua mão. Pô, mas ficou um laço estranho, grudou muito. Aí, aí, ó. Ó, juntamento, ó. Ó, ó. Tô falando, filho. Tô falando, cara. Tentei pra mão. Já encostei aqui serrando, já era, filho. Já era. Juntamento, galera. Vamos, vamos. Quero juntamento. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Pega, 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 pega. A vez tá largando linha. A vez tá largando linha. É, eu tô aqui já, ó. Tô aqui já. Tô aqui já. Sai medo, sai medo. Joga serrando, joga serrando que eu vou cortar ele. Joga serrando, joga serrando. Ele fugiu, ele fugiu. O problema é que ele fugiu muito. Ele foi muito pra baixo. Aí, dormiu, tomou. Dormiu, tomou. É assim, ó. Aí, aí, ó. Aí, ó. É assim, é assim, caudão. É assim, ó. É assim, ó. Vambora, cara. Só porque a gente tá zoando, cara. Deixa ele vim por baixo, deixa ele vim por baixo. Deixa ele vim por baixo. Isso aí é medo, hein. É assim que funciona, filho. Aí, rapazinha. Aí, rapazinha. Entrega a rosa, Marcos. Rosa de quem? A rosa, tá voada. Amarela, amarela. Boa, já cortou, já cortou, já cortou. Traz que é dele vim. Não vai levar nada, não vai levar nada. Não vai levar nada. Aqui é assim, aqui é assim. Não vai não, não vai levar não. Aqui quem mandou o Márcio. Só se nós deixar, só. Ué, tá pensando o quê? Tá maluco, filho. Desgraçado. Que isso, os caras tão mergulhando puro. O que que tá acontecendo aí? Tão mergulhando puro. Quase que eu apara outra ainda. Vai só dando um toquinho. Arranca, arranca. Ah, não pegou. Caiu lá, ó. Caiu, o moleque pegou lá. Separa minha antena, filho. Essa daqui já voltou 20 vezes. Cara, separa os dois lados aqui. Esse lado aqui, esse lado aqui, ó. Vambora, rapaziada. Tá escurecendo já, cara. Vamos aguardar também, ô, ô. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Ó o verde, ó o verde, ó o verde. Cuidado, 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 cuidado o verde. Mas vambora, gente. Que lagada. Tão puro, pô. Tá maluco. O vovô tá na line, hein. O vovô tá online. Vai tomar o ele, hein. Olha aí, olha aí, já foi. E já foi de novo? Ih, caramba. A verde, a verde. Puxa, sai fora. Que isso, hein. Cortou não. Agarrou, agarrou. Cortou, cortou. Cortou. Quer que entregue vocês ou não? Pede por favor. Pede por favor que a gente entregue. Se não, vou cortar, hein. Vou cortar, hein. Vem, cara. Trava uma. Não, 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 só para lá. Não, 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 só para lá. Cara, o Marquinhos tirou o olho. Só para a tênis. Só para a tênis. Vai levando para os currachos, coroa. Vai levando para os currachos. Só para a tênis. Vai falar do meu sapato, eu não mandei mexer comigo, porra. Pule lá. É, velho. Vou te cortar de novo, pule lá, velho. Vira na linha dele que eu vou pegar ele. Vira na linha dele que eu vou pegar ele. Olha lá, falou que vai ficar ali, ó. Tá bonito. Tá bonito, pô. Pega, pega, pega. Que isso! É muito bônus, cara. Não dá mais nada. É melhor parar. É melhor parar. Não vi. Não vendo. Não interessa. Não interessa. Minha filha vai parar. É igual criancinha de cola. Pera, pera, pera. Ah, arrebentou meu cabresto, mano. Pega ele. Volta, volta, Marçal. Volta, volta, volta. Dá não, dá na linha dele. Tá muito reta. Não, mas eu pego. Eu sou doido. Ele abaixou a pipa. Tá na linha ainda. Tá na linha ainda. Pode ir. Mas tu puxou, tu sacaneou o cara. Ele conseguiu cortar a envergação. Se ele não corta, mano... Arrebentou o cabresto, rapaziada. Bora de novo, ó. Vou fazer, não? Quero juntamento em cima do grizu. Acaba com a vida dele, minha time. Vamos. Três. Os três. Dois. Não, levanta a linha. Não fica ganhando no mato, não, caralho. Porra, levanta essa linha. Aí. Tá dentro do mato. Puta que pariu. Aí. Aí, caralho. Não, vambora, gente. Vambora, Jean. Vambora. Eu vou vir mais aqui nessa porra, não. Os caras ficam fazendo tipo aí dentro de mato, vai. Vai tomar. Porra. Ele sabe que se ele levantar a linha, eu vou estrupar ele, filho. É sério mesmo, caralho. Isso, eu já tinha jogado muito tempo na linha 266. Sem medo, sem negócio. Cara, ele sabe que vai voar, se ele jogar, ele vai voar. Ontem, filho. Eu tinha voo mais que eu lá. Mas por quê? Minha pipa subia assim, na altura da casa. Vocês já viram? Tá, tá, tá. Meu Deus da razinha. Tem que pegar ele. Foi, velho. Tá, cara, deu o cacete. Aquele voa com cinco pipa foi minha. E hoje não voa com nenhum. Corta aí. Puxa, 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 puxa. Porra, o maluco tá puro, porra. O maluco puxou certo e voou, porra. Não, eu tava esperando ele já. Peraí, 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 que o prejuíno tá ali. Peraí, peraí. Tá, gente, tá esperando. Hein? Não vêem uma pata correndo. Tá. Tá, mano. Tá, mano. Que isso, mano. Não pegou isso na gravação, não. Para, para, Gil. Para, Gil. Então, para. Corta aí, Gil. Toma, Gil. Corta, corta aí. Vai, vai. Vai, eu faço. Nunca cortou. Fica tão fácil da tua vida. Vem. Deixa eu parar. Deixa eu parar, deixa eu parar. Corta aí, ó. Ele não vai. Toma aqui, ó. Corta aí, ó. Faço. Faço que eu parei. Toma, toma. Toma aqui, ó. Vai, ó. Não vem, ó. De encontro. Aí, ó. Passo. Parei, parei. Parei, parei. Parei. Eu parei. Parei. Cortei minha mão. Parei. Ó, Luan, puxa a minha. Tá nessa caixa, Gil. Ah, por isso aqui, então. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Não, aqui. Por isso que tá aqui. Tá fazendo a minha. Vamos embora. Tá fazendo a minha. Não, tá fazendo a minha. Não, tá fazendo a minha. Pô, dele embolou? Não, né? Tá embolado? Ih, tá. Tá embolado, né? Ai, Gilzu. Pega a murcha, Gilzu. Bota a murcha, Gilzu. Corta aí, Gilzu. Tá embolado. Só toma cuidado pra não levar o juntamento. Cadê a tua? Porra, não vê. Caralho, tu vai pegar o pipão lá atrás. Não vai, não vai. Não vai sair, não. Vai sair, não. Pô, tu não vai conseguir pegar. Não, só se botar pra mão. Se tu botar pra mão e puxar, tu pega. Porra, bora, rapaziada. Pegou na filmagem? Pegou? Porra, aquele pé de pano ali? Caralho, que pipa boa, hein? Caralho, que pipa boa, hein? Confiança na minha linha. Na minha não, do Márcio. Esquece, filho. Esquece, meu rancão. Não falha. Não falha, Márcio. Olha aí, ô Márcio. Ali é não. Não abre, filho. Não abre aqui, ó. Não corta não pra ficar tranquilo. Não pé de pano. Perfeito pra não pé de pano. Agora. Que isso. Por isso. O que gostaria de falar pra vocês já tá rolando na nossa rifa de uma palha de 12 mil jardas dos praias, rapaziada. A linha top pra caramba. A linha que eu costumo usar aí em combate. E é claro, né, rapaziada. Junto com essa linha vocês vão ganhar também aí um total de 100 pipão. Tudo recortado, rapaziada. Olha a quantidade de pipa que tem aqui. E isso tudo por apenas R$0,25, mano. Vou tá deixando o primeiro link aqui da descrição pra você ir direto lá e já participar com apenas R$0,25, cara. Você já pode concorrer a toda essa premiação. Dá só uma olhada nos papéis aí, ó. Que a gente tem dos pipão, galera. Olha só. Que da hora. Esse do Y aqui, ó, mano. Dessa antiga. Aí. Do X, ó. Olha isso. E lembrando que o resultado é dia 10 de maio, meu. Beleza, rapaziada? Dá essa baróia e participa. Primeiro link aqui na descrição. Lembrando aí a vocês aí, ó. Vai concorrer a essa linha brava pra caramba. Então, mano. Não tem essa de quem comprar mais. Somente o sorteio. Então, mano. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Tá aqui o primeiro link da descrição. Vai lá e participa. Tamo junto.